Música Olá, interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo do Palácio do Planalto, cerimônia de liberação de recursos para educação básica e superior. Presidente em exercício Michel Temer participa. Dando início a esta cerimônia, ouviremos a palavra do ministro da Educação, Mendonça Filho. Sr. Presidente da República Interino, Michel Temer. Colegas ministros, ministros Osmaterra e Torquato Jardim. Em nome deles eu quero saudar todos os ministros aqui presentes. Cumprimentar também o governador do Distrito Federal, que prestigia este ato. Saudar a nossa equipe do Ministério da Educação aqui presente. A partir da pessoa, da professora e secretária executiva do MEC, Maria Helena Guimarães Castro. Os convidados, senadores, deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, educadores, todos os convidados. Ao assumirmos o Ministério da Educação, nos deparamos com uma conjuntura, como já é público, bastante adversa. Já que uma das medidas adotadas pelo governo anterior foi a de cortar cerca de 6,4 bilhões de reais reais do orçamento do Ministério da Educação para o exercício de 2016. Levamos essa informação ao presidente Temer e colocamos para o presidente e para a equipe econômica de que este corte, nesta dimensão, significaria o comprometimento de ações estratégicas relevantes da pasta da educação, com impacto social extremamente negativo para jovens e crianças de todo o Brasil. Impedindo, inclusive, que projetos relevantes pudessem ter continuidade ao longo do ano de 2016, especialmente projetos como o FIES, que financia o acesso ao ensino superior para estudantes de baixa renda, e o PRONATEC, que tem como objetivo central o financiamento da educação técnica no nosso país. O presidente Temer recomendou e decidiu que o Ministério do Planejamento repusesse algo como 4,7 bilhões de reais para que o orçamento de 2016 pudesse ter o seu custo normal de liberação e os projetos sociais ligados à pasta da educação tivessem a sua sequência continuada ao longo deste exercício. A partir dessa decisão, presidente Temer, Vossa Excelência teve a oportunidade, neste mesmo espaço aqui do Palácio do Plano Alto, de anunciar a liberação de recursos para a continuidade das inscrições do FIES para o segundo semestre de 2016. 75 mil vagas novas liberadas para um panorama e uma perspectiva de inexistência de vagas, se porventura permanecêssemos com o quadro orçamentário que nos foi entregue recentemente. Hoje, a partir desta decisão do presidente interino Michel Temer, temos a oportunidade de anunciar novas e importantes notícias para a área da educação. Especialmente, a histórica parceria estabelecida e consagrada entre o governo federal e os governos estaduais e municipais, já que toda a política educacional do Brasil, e assim deve se manter, ela é tocada no dia a dia por estados e municípios, especialmente a educação básica. E hoje, o presidente Temer anuncia a liberação de cerca de 740 milhões de reais, contemplando estados e municípios do Brasil com recursos para a educação básica. O FNDE, que é o órgão operativo aqui representado pelo presidente Gastão, tem um quadro de pendências do ponto de vista de compromissos com estados e municípios do Brasil, bastante sério, presidente Temer. Para se ter uma ideia, nós estamos fechando os números, o FNDE tem compromissos da ordem de 10 bilhões de reais, cerca de 10 bilhões de reais com estados e municípios, que foram assumidos pelo governo anterior e muitas obras de creches, de escolas, de quadras, estavam ou estão paralisadas justamente por conta desse passivo que foi legado ao longo dos últimos meses pelo governo que nos antecedeu. O gesto de hoje consagra a política pública responsável da gestão Michel Temer de honrar compromissos para com prefeitos e governadores, fazer com que essas obras sejam retomadas, que as creches possam ser entregues às crianças do Brasil, às escolas concluídas, atendendo a jovens brasileiros que precisam ter acesso a uma educação de boa qualidade. Ao mesmo tempo, nós anunciamos hoje, com a presença do presidente Temer, a liberação de recursos dentro do programa PDDE, que é o programa que libera recursos diretamente para escolas, lançando, inclusive, pelo FNDE, uma modalidade nova, que é justamente a modalidade onde a direção das escolas e a unidade que receberá os recursos para manutenção em pequenas, benfeitorias nas unidades educacionais, possam ter um cartão em cooperação com o Banco do Brasil, onde este cartão, ou através do cartão, onde poderá honrar essas despesas de manutenção e de qualificação das escolas de todo o Brasil. O gesto de hoje, presidente, atende a cerca de 1.200 municípios brasileiros e vários estados das unidades da Federação Brasileira, o que mostra claramente que o seu governo caminha na direção correta. Nós temos a responsabilidade de honrar o seu compromisso de valorizar a educação do Brasil. Temos a consciência de que o Brasil só será grande quando ofertarmos e garantirmos ao povo brasileiro uma educação pública de boa qualidade. Esse é o nosso intento, esse é o nosso objetivo. Ao longo dos últimos anos, o orçamento do Ministério da Educação multiplicou por mais de três vezes. Infelizmente, a qualidade não acompanhou o aumento. Saiu, em termos reais, de 40 bilhões de reais para 130 bilhões de reais. E o que queremos enfatizar é qualidade na educação, com a parceria objetiva com professores, educadores, pais e todos aqueles que têm compromisso com a educação pública de boa qualidade. Então, nesse instante, eu celebro, ao lado do presidente Temer, de vários ministros de Estado aqui presentes, esse fato importante de, mais uma vez, ressaltar a educação no nosso país, fazendo com que nós possamos cumprir toda a nossa agenda de trabalho. No bojo desses recursos que são liberados no dia de hoje, nós teremos também cerca de 10 milhões de reais, presidente Temer, serão liberados numa parceria com a Universidade Nacional de Brasília, a UNB, tendo como propósito financiar a agenda de discussão e debate da Base Nacional Comum Curricular, que é, como dizem os educadores, e será a espinha dorsal da educação brasileira. Uma base bem focada, bem construída tecnicamente, transformará de forma significativa a qualidade da educação em nosso país. E nós queremos, naturalmente, aí conclamar e convocar todos os educadores do Brasil para que esse debate se dê num clima de cooperação, onde o partido que terá como base de discussão será o partido da educação, que é o partido de todos nós brasileiros. Então, eu quero, ao finalizar as minhas palavras, dizer ao presidente Temer, aos presentes, que o compromisso que foi muito bem enfatizado pelo presidente Temer em vários pronunciamentos está sendo reafirmado no dia de hoje. O compromisso de que nós teremos na sua gestão o reforço e a consagração do espírito federativo. O Brasil, infelizmente, acompanhou nos últimos anos a destruição das bases federativas brasileiras. Não há política pública num país das dimensões do Brasil que possa ser efetiva, que possa ter o alcance necessário, se porventura não levar em consideração estados e municípios. Acabou-se o tempo em que o governo central impunha, o governo central decidia e estados e municípios tinham que cumprir. Na nossa gestão, o espírito, e particularmente na área da educação, será o espírito sempre da cooperação, da corresponsabilidade. Praticar e promover políticas sociais significa, na prática, buscar a cooperação de toda a sociedade brasileira. E, para que a gente possa chegar na ponta ao cidadão comum que precisa ter acesso à educação pública de boa qualidade, a gente precisa dos estados e municípios. Portanto, os prefeitos aqui são muito bem-vindos. E temos as preocupações, inclusive, não só com relação a programas novos, mas programas antigos, como, por exemplo, o programa da merenda escolar, presidente Temer, que há seis anos não tem reajuste. Desde 2009 não tem reajuste. E a gente tem que encarar essa agenda como uma agenda verdadeira da educação. Uma criança que vai para a aula e não tem acesso à alimentação de boa qualidade vai comprometer o seu aprendizado. Para finalizar, eu queria pedir permissão ao presidente Temer para convidar aqui um prefeito e eu peço vênia e autorização aos demais estados, pernambucano do meu estado, Jaboatão dos Guararapes, prefeito Elias, para fazer a entrega do primeiro cartão do PDDE, simbolicamente, que significa o nosso compromisso com a descentralização e a valorização de diretores de escolas, de professores e dos municípios que são e serão cada vez parceiros do governo Temer e do Ministério da Educação nessa missão transformadora da educação brasileira. Por favor. Perfeito. Fará uso da palavra o ministro do desenvolvimento social e agrário, Osmar Terra. Meu querido presidente Michel Temer, presidente da República Federativa do Brasil em exercício, meu governador do DF, amigo Rodrigo Hollenberg, parceiro de longa caminhada, Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, querido deputado e ministro da Educação hoje, Mendonça Filho, grande parceiro aí das lutas congressuais do Parlamento Brasileiro, pessoa que eu aprendi a admirar e respeitar em todo esse período, ministro da Transparência do Aquato Jardim, queria saudar também os parlamentares aqui presentes, na pessoa do André Moura, que é o líder do governo, e do meu querido líder do meu partido, Baleia Rossi, aqui uma bancada grande aqui presente também, saudar o nome deles a todos. A minha equipe lá do Ministério também queria saudar, uma equipe preparada, a equipe que eu encontrei e a equipe que nós estamos colocando lá, uma equipe que está interagindo e pretende dar uma resposta cada vez melhor, senhor presidente. Queria saudar na pessoa do secretário executivo, Alberto Beltrame, saudar os prefeitos, vice-prefeitos, senhoras e senhores. O Ministério do Desenvolvimento Social trata de um assunto estratégico, candente, que é a questão social. O que fazer na questão social, que é tão complexa, que tem tantas faces, e que é produto também, os problemas que nós temos são produtos de um país desigual há séculos, onde existem desigualdades regionais, desigualdades econômicas, sociais, de difícil solução. A diminuição da pobreza e da desigualdade social no Brasil também depende de outras questões que estão fora do nosso alcance no Ministério. Depende das decisões políticas do presidente Michel Temer, que além de nos dar uma prioridade na área social e deixar claro que a questão social não é responsável pelos desajustes fiscais, nem pelas questões da economia brasileira, mas ela é parte integrante da solução. O presidente tem dito que a diminuição da pobreza e da desigualdade depende do desenvolvimento econômico, que vai distribuir, certamente vai desenvolver o país, distribuir melhor a riqueza. A maior causa, o maior programa social que nós podemos ter é a queda do desemprego, não é, presidente? Como o senhor já tem afirmado. Por isso que nós somos muito parceiros do ministro Meirelles também, para ajudar nisso. Torcemos pelo seu sucesso na frente da equipe econômica. O esvaziamento econômico produzido pelos desacertos do governo anterior em relação à economia tem custado caro à população. Todas as instâncias federativas perderam recursos. Está aqui o prefeito Jaboatão dos Guararapes, que sabe que pela primeira vez em muitas décadas os municípios tiveram uma queda de arrecadação consecutiva. Três anos seguidos de queda de arrecadação. Eu fui prefeito, fui presidente de federação de municípios, eu nunca tinha visto isso. O repasse, os valores, o desaquecimento da economia, o esvaziamento da economia, produziu uma queda generalizada de recursos públicos em todo o país, em todas as instâncias de governo. E isso é uma questão que diz respeito a todos nós. Nós temos que enfrentar isso na questão da economia para mudar o rumo dos acontecimentos. Da maneira como vinha sendo feito, não dá mais para pensar em se fazer. Tudo isso agrava a questão social. Tivemos cortes nunca vistos na saúde. São dezenas de bilhões de reais na saúde, foram cortados nesses últimos três anos. Foram cortados recursos em todas as áreas, na educação. O nosso ministro Mendonça Filho sabe melhor do que todos nós sobre isso. E foram cortados, inclusive, no Ministério do Desenvolvimento Social. Só no repasse ao Sistema Único de Assistência Social, não foram pagos um bilhão e setecentos mil reais nesses últimos três anos. Os municípios sabem disso, não é, prefeito? Estão com atraso em todos os repasses do Sistema Único de Assistência Social. Então, nós estamos vivendo... Muitas vezes se acusa o governo Michel de ser um governo que vai cortar na área social. Na área social está cortada. Nós vamos tentar recuperar esses cortes. É muito diferente. A área social está cortada pelos desacertos da economia. Há um rombo gigantesco nas contas públicas, que foi demonstrado na questão da execução orçamentária desse ano. Então, é importante que a gente parta desse patamar para pensar os avanços que nós podemos fazer. Na área social, nós trabalhamos com reflexo disso. Nós tivemos programas de redução de pobreza no Brasil, e eu vim falar aqui sobre o Bolsa Família, que é um importante programa. Mas nós tivemos programas, até na área econômica, a própria existência do plano real, do equilíbrio das finanças, do fim da inflação galopante que nós tínhamos no Brasil, permitiu que milhões de pessoas melhorassem nas suas condições de vida e ascendessem socialmente. Programas como a Aposentadoria dos Trabalhadores Rurais, que é um programa com valor de quase 100 bilhões por ano, que foi um programa que reduziu a pobreza na área rural. O programa, o benefício de progressão de prestação continuada para aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de aposentadoria depois de 65 anos, para aquelas pessoas que têm deficiência, necessidades especiais e vivem em famílias de baixa renda, também é um programa com um valor em torno de 45 bilhões por ano, que mantém uma boa parte da população acima da linha da pobreza extrema. E dentro disso nós temos o Bolsa Família, que é um grande programa, que hoje atinge 14 milhões de famílias no Brasil. É um programa que evoluiu de 4 milhões de famílias há 10 anos atrás, para 14 milhões de famílias. E é um programa que repassa um valor para que as famílias, essas 14 milhões de famílias, não fiquem na pobreza extrema, possam pelo menos comprar os seus alimentos todo mês. Esse programa, ele tem uma... Hoje o repasse por família está na casa dos 162 reais por mês, portanto, nós temos 14 milhões de famílias no Brasil que precisam de um repasse de 160 reais por mês para ficar acima da pobreza extrema, da linha da pobreza extrema. Isso é um dado significativo. Estou falando de 50 milhões de pessoas que dependem disso. Pois bem, esse programa não tinha reajuste há dois anos. Portanto, com a inflação que ocorreu nesses dois anos, o poder aquisitivo, o poder de compra das famílias que estavam na linha da pobreza extrema caiu. É possível que muitas famílias tenham, mesmo recebendo o Bolsa Família, estejam abaixo, hoje, da linha da pobreza extrema. Então, e o governo anterior que não fez essa correção nesses dois anos, prometeu no dia 1º de maio um aumento de 9%, mas não concretizou. O decreto da presidente na época diz que era para fazer um estudo, não determinava o reajuste. Portanto, nós ficamos sem reajuste. Até agora, nós durante esses 50 dias que nós estamos, 50 e poucos dias que nós estamos no governo, estamos estudando uma forma de reabilitar da melhor maneira possível essa perda do poder de compra desses 14 milhões das famílias mais pobres que tem no Brasil. Então, é um desafio, o presidente Michel Temer determinou que nós avançássemos nessa direção, e nós conseguimos trabalhar nos debruçando sobre os dados, estudando e reformulando as formas de planejamento que nós podíamos fazer em relação a esses recursos. estamos propondo, e o presidente Michel Temer bancou, estamos propondo um reajuste de 12,5% na média do que é repassado a cada família no Brasil. A bolsa família. Esse é um reajuste acima da linha da inflação também, acima da inflação, mas é um reajuste que é possível dentro da estrutura orçamentária que nós temos e que nos permite, então, fazer esse anúncio hoje, orientados e avalizados pelo presidente Michel Temer. Então, nós pretendemos, apesar das críticas que recebemos, que o presidente tem recebido, mostrar que nós estamos, que é uma prioridade do governo na questão social, que essa prioridade se reflete em uma preocupação concreta, não é num discurso anunciando um reajuste que não acontece, como foi, como aconteceu no governo anterior, e sim num discurso com um resultado concreto que a partir do dia 17 do mês que vem já começa a ser pago, esse reajuste de 12,5% do Bolsa Família. Pretendemos também não ficar só, Bolsa Família não pode ser só um reajuste e só uma questão de um repasse de renda para manter as pessoas acima da linha da pobreza. Ele tem que ser um programa também de emancipação das famílias, que as famílias possam ter sua própria renda e não precisarem desse. Não pode ser um sonho das pessoas viver do Bolsa Família, e não é. as pessoas, é uma maneira de atendê-las na emergência da sua vida, para que elas não passem fome, porque não passem necessidades maiores, para melhorar a sua qualidade de vida. Então, nós estamos fazendo uma proposta que em breve também vai ser anunciada sempre com aval do presidente Michel Temer, uma proposta de inclusão produtiva, de trabalhar lá na ponta, nos municípios, junto com os prefeitos, inclusive estimulando os prefeitos com diversas formas de estímulo, de prêmios, para que as pessoas tenham oportunidade de melhorar a sua renda a partir das famílias, as famílias do Bolsa Família têm oportunidade de melhorar a sua renda. Não estou dizendo de tirar o Bolsa Família delas, estou dizendo que elas primeiro melhorem a sua renda, tenham melhores condições de vida para poder. E o Bolsa Família funcionar sempre como uma rede de proteção, na medida que a pessoa não precisar do Bolsa Família, tiver a sua renda e perder essa renda, ela volta, deve voltar automaticamente para o programa. Não podemos deixar os nossos irmãos brasileiros, principalmente aqueles que mais precisam, passando necessidade. E vamos também trabalhar um programa de primeira infância que oportunamente nós vamos lançar, que também foi uma combinação que o presidente fez comigo quando eu fui convidado para ser ministro, e a gente tem um programa de emancipação a longo prazo. Cuidar bem das crianças no início da vida permite a essas crianças desenvolver competências maiores, ter escolaridade maior que dos seus pais, renda maior que dos seus pais e a longo prazo tirar a família da pobreza. Então, são programas que nós vamos confluindo, vamos trabalhando juntos e eu quero dizer ao presidente Michel Temer que as suas determinações e a sua prioridade para a área social estão sendo cumpridas, serão cumpridas e nós pretendemos dar um exemplo de como se pode avançar sem negar a importância dos programas atuais, mas como se pode avançar e dar uma resposta cada vez maior, mesmo num período de crise, se pode dar uma resposta mais avançada à população brasileira na área social. Muito obrigado. Neste momento, o presidente da República em exercício assina decreto que altera o decreto número 5.209 de 17 de setembro de 2004 que regulamenta o programa Bolsa Família e o decreto número 7.492 de 2 de junho de 2011 que institui o plano Brasil sem miséria e revolga o decreto número 8.747 de 5 de maio de 2016 concedendo reajuste de 12,5% no benefício médio do programa Bolsa Família. Com a palavra o presidente da República em exercício Michel Temer. Quero cumprimentar o ministro Mendonça Filho o ministro Osmar Terra o ministro Leonardo Pisciani o ministro Torquato Chargin o eminente e amigo governador Rodrigo Hollenberg Distrito Federal os deputados federais amigos que estão aqui nossos líderes André Moura Maria Rossi tantos companheiros amigos que estão aqui os senadores cumprimentar prefeitos vereadores senhoras e senhores eu tenho muita evidentemente muita satisfação em participar deste ato e os senhores podem verificar e as senhoras que o governo está trabalhando ativamente nós tomamos fizemos a opção de descentralizar o governo ou seja cada ministério é responsável pela sua área e é interessante como essa descentralização doutor Gastão dá resultados como este nós estamos vocês sabem que eu conto os dias governador nós estamos 46º dia do governo e vejam os resultados que já foram produzidos ao longo desse período no dia de hoje dois integrantes do núcleo social do governo e aqui eu faço um parênteses para dizer para dar maior agilidade ao governo eu constituí nós constituímos cinco núcleos governamentais o núcleo social que é integrado entre outros pelo desenvolvimento social e pela educação o núcleo econômico o núcleo institucional o núcleo político e o núcleo de infraestrutura e nós temos feito reuniões quase que diárias com estes núcleos onde os senhores ministros não apenas trocam ideias entre si portanto um sabe da sua área conexa da sua área contígua digamos assim administrativamente o que é que está acontecendo no governo como o presidente da república pode acompanhar esses trabalhos e ao mesmo tempo fazer as sugestões que deva fazer e vejam que o Mendonça Filho e o Osmar Terra disseram exatamente que foram determinações nossas ou seja foi fruto da troca de ideias para revelar que a educação é fundamental para o país de um lado e que o desenvolvimento social igualmente é importante para o Brasil e por isso que hoje o governador Hollenberg o ministro Mendonça Filho vem anunciar a recuperação de uma verba mas que não altera em nada a questão orçamentária este contingenciamento tinha sido feito em nome enfim de restrições de natureza financeira mas estão previstas no orçamento de modo que ao recuperá-las previstas como estão no orçamento poderão paulatinamente sendo aplicadas na educação vejam relembra o ministro Mendonça Filho que há poucos dias aqui mesmo nós abrimos 75 mil novas vagas no FIES um programa que alardeava-se nós pretendíamos extinguir ao contrário o que nós fizemos foi ampliá-lo porque na verdade do ano passado para cá do ano passado para cá houve uma redução enorme nas bolsas nas vagas do FIES e nós recuperamos 75 mil vagas desse programa que é um programa exitoso que também no Brasil muitos têm a mania de achar que se um governo sucede o outro tem que desmoralizar e desprezar tudo aquilo que deu certo no governo passado ao contrário nós temos uma concepção cívica uma concepção administrativa que é revelar os programas que deram certo devem continuar e por esta razão é que o Osmar Terra veio aqui para dizer olha aqui não houve revalorização do Bolsa Família ao longo de dois anos alardeava-se também que nós iremos prejudicar os direitos sociais e está aqui o Osmar Terra anunciando uma revalorização do Bolsa Família parece pouco mas é de uma importância fundamental para aqueles que estão na pobreza absoluta e tem razão o Osmar Dias quando diz o Bolsa Família não é algo para perdurar o resto da vida é para perdurar enquanto o Brasil multifacetado em vários setores entre os quais e lamentavelmente também não tocante a riqueza o Brasil tem gente rica tem gente da classe média e tem gente pobre gente na extrema pobreza enquanto houver a extrema pobreza é preciso ter programas desta natureza mas o nosso viso o nosso objetivo disse bem o Osmar é exatamente num dado momento talvez ser desnecessário o Bolsa Família esta a nossa intenção porque esta palavra significa a tentativa de progresso de desenvolvimento de crescimento no nosso país e não foi sem razão que o Osmar e o Mendoza disseram olha aqui o primeiro direito social é o direito ao emprego porque é exatamente quando o cidadão está empregado que ele se sente participante da cidadania ainda ontem eu inaugurava uma grande fábrica no Paraná das indústrias Calabim que geraram num pequeno município do Paraná dos dois mil empregos e eu via a vibração dos operários não é Rodrigo uma coisa extraordinária porque o cidadão se sente integrado reitero na cidadania então o primeiro direito social é o direito ao emprego e nós temos que trabalhar ativamente para que ao longo desse período nós possamos reduzir o número de desempregados mas ao mesmo tempo não podemos não podemos descurar dos temas sociais sempre muito instantes muito ingentes no nosso país que é o tema da educação e o tema repito as palavras do Osmar da pobreza absoluta por isso que nós resolvemos fazer uma espécie de solenidade para isto para revelar ao país que o governo está trabalhando e trabalhando ativamente os senhores sabem que nós senhoras e senhoras sabem que nós temos outros tantos planos que já foram esboçados pelo Mendonça e pelo Osmar e o Mendonça até tocou num tema muito importante que é o chamado federalismo cooperativo não é? porque esta é uma concepção também que nós devemos levar adiante porque a união só é forte se os estados e os municípios forem fortes e por isso que nós muito recentemente solucionamos uma questão que vinha de anos passados que era a questão da dívida dos estados não é? e solucionamos pensamos nós de uma maneira muito adequada não é? em primeiro lugar dando por assim dizer entre aspas um respiro para os estados pelo menos até o fim do ano num primeiro momento e sequencialmente durante o ano seguinte serão praticamente não é? governador Hollenberg que foi até o anfitrião dos governadores que aqui estiveram conosco os 27 estados da federação é algo que ontem ainda o governador do Paraná dizia olha nós vamos ter uma vantagem aqui neste ano de 6 vezes 400 milhões eram 2 bilhões e 400 que serão investidos em obras no estado do Paraná e penso que de igual maneira aqui no Distrito Federal e portanto gerando empregos este é o nosso objetivo então nós estamos trabalhando intensamente nessa direção eu quero cumprimentar mais uma vez o Menonça Filho e o Osmar Terra pela oportunidade deste anúncio e incentivá-los a continuar a trabalhar tal como faço com todos os demais ministros não é? incentivá-los a continuar trabalhando para que possamos fazer outros anúncios em benefício do nosso país nós temos permito-me dizer um déficit muito grande neste ano que não será recuperável rapidamente nós nem sabemos o que pode acontecer no ano que vem mas pouco a pouco nós vamos tentando reduzi-lo e para que em anos quem sabe nós consigamos eliminá-los é uma tarefa difícil complicada mas nós temos tido eu particularmente o auxílio e a compreensão de uma equipe ministerial muito dedicada eu vejo as pessoas trabalhando das sete da manhã às duas da manhã sem olheira ou seja há uma tal vitalização na sua atividade na sensação de que você está construindo alguma coisa pelo país que o fato de trabalhar muito ao contrário de desmerecer se cansar incentiva engrandece e fortalece os nossos ministros só vou pedir que trabalhem ao invés de duas até as três horas da manhã porque é bom para o país então eu quero eu quero dizer que desta maneira descontraída que eu estou falando aqui não é e é uma descontração que deve tomar conta do país para que nós pacifiquemos o país eu insisto nesse tema não é a fraternidade é uma coisa fundamental para os brasileiros nós temos que nos unir nesse esforço de recuperação e tenho certeza absoluta com a atividade dos ministros com a nossa área econômica especialmente com o entusiasmo daqueles que estão aqui presentes nós vamos tirar o país da crise senhoras e senhores tenham todos um bom dia está encerrada esta cerimônia essa foi a cerimônia de anúncio de liberação de recursos para educação básica e superior pelo presidente em exercício Michel Temer pelo ministro da educação Medoça Filho e também de reajuste do Bolsa Família foi anunciado o reajuste de 12,5% no programa Bolsa Família e a liberação de 743 milhões de reais para educação básica quanto ao Bolsa Família que atinge 14 milhões de famílias no Brasil o programa estava sem reajuste há dois anos segundo o ministro do desenvolvimento social e agrário Osmar Terra o reajuste de 12,5% está acima da inflação segundo o ministro e só é possível de se fazer na atual situação do país o presidente em exercício Michel Temer destacou que a educação e o desenvolvimento social do país são prioridade do governo enquanto houver extrema pobreza no país programas como Bolsa Família são fundamentais ele citou também a ampliação do Fies que terá mais 75 mil vagas Michel Temer ressaltou ainda que o governo está trabalhando intensamente para a geração de empregos no país e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente NBR e a TV do governo federal